A Netflix já confirmou os lançamentos oficiais para o mês de novembro. E hoje eu trago a lista completa com todas as novidades que vão te interessar para assistir no próximo mês. Antes, só me apresentar. O meu nome é Alexandre Cardoso e por aqui eu tento deixar vocês ligados nas novidades dos serviços de streaming. Se você curte ficar ligado nesses lançamentos, não só da Netflix, mas da Amazon, HBO Max e outros serviços de streaming, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like. No dia 1º de novembro, estreia o filme A Família Noel. Joelys odeia festas de fim de ano, mas quando seu avô fica doente, descobre o legado mágico da família e percebe que é o único que pode salvar o Natal. Milênio, a garota na teia de aranha. Contratada para recuperar um programa poderosíssimo, a hacker Lisbeth Salander se vê envolvida em uma rede de mentiras inesperadamente familiar. Nesse dia também são adicionados os filmes A Colônia e O Monge de Desce a Montanha. No dia 3 do 11, o filme Vingança e Castigo estreia no serviço. Querendo vingança, o bandido Nate Love reúne seu bando para derrotar o impiedoso Hugo Smoky, um criminoso que acabou de sair da prisão. Já no dia 5 de novembro, diversas produções chegam ao catálogo, começando pelo filme de comédia romântica Um Métio Surpresa. Depois de encontrar o Métio Perfeito, uma escritora decide atravessar o país e surpreender o pretendente no Natal. Mas quem leva a surpresa é ela. Não devíamos ter crescido. Uma solicitação de amizade faz um corentão se lembrar dos relacionamentos passados a partir dos anos 90, em busca dos antigos sonhos e esperanças. Big Mouth. Na quinta temporada, todos os monstros hormonais farão um retorno furioso. Além de possivelmente Tito, Mosquito da Ansiedade, Gatinho da Depressão e Feiticeiro da Vergonha, não tenham acabado com as crianças e possam voltar. A primeira temporada da série turca, The Club. Nos anos 50, em meio à agitação política de Istambul, uma mãe judia tenta retomar o relacionamento com a filha após sair da prisão. E a terceira e última temporada de Narcos México. Novos líderes de cartéis disputam o poder. Enquanto a imprensa busca a verdade, agentes do governo se equilibram na tênue corda bamba entre a justiça e a corrupção. No dia 6 de novembro estreia o anime Arkane. Em meio ao conflito entre as cidades gemas de Piltover e Zaun, duas irmãs lutam em lados opostos de uma guerra, entre as tecnologias mágicas e convicções incompatíveis. Já no dia 10 estreia o filme Identidade. Na Nova York dos anos 20, uma mulher negra vê seu mundo virar de cabeça para baixo depois de se envolver com uma amiga de infância que finge ser branca. Nesse dia também estreia o filme Para Sempre Felicidade. Três amigas vivem relacionamentos complexos e obstáculos da vida enquanto traçam seu próprio caminho rumo à felicidade. Já no dia 11 de novembro estreia o filme Brasileiros Sete Prisioneiros. Com Cristian Malheiros e Rodrigo Santoro, o filme acompanha o jovem Matheus, que sai do interior para trabalhar em São Paulo. Chegando lá, acaba se tornando vítima de um sistema de trabalho análogo à escravidão. Um dos maiores destaques do mês chega no dia 12 de novembro, o filme Alerta Vermelho. Nele, o melhor investigador do FBI persegue a ladra de arte mais procurada do mundo. Ele não só esperava ter o maior golpista de todos os tempos como seu aliado nessa missão. Em 15 de novembro estreia o filme Goosebumps 2, Halloween Assombrado. Três adolescentes passam o Halloween tentando deiter um livro mágico que traz personagens das histórias de Goosebumps para o mundo real. Já no dia 16 estreia o filme Brasileiro Eu Fico Louco. Sofrendo bullying na escola, com problemas em casa e buscando a própria identidade, um jovem nada popular usa as redes sociais para contar o que acontece em sua vida. Já em 17 de novembro estreia o filme Amor Sem Medidas. Uma advogada é divorciada, se apaixona por um carismático cardiologista. Mas quando a diferença de altura causa problemas, estará ela pronta para ouvir seu coração? Já no dia 18 estreia o filme da trilogia A Princesa e a Plebeia, as vilãs também amam. Quando uma inestimável relíquia de Natal é roubada, Margareth e Stacy recordem a audaciosa Fiona e seu elegante ex. Para quem curte doramas, no dia 19 de novembro estreia a Profecia do Inferno. Criaturas sobrenaturais mandam indivíduos para o inferno em condenações sangrentas e dão origem a um grupo religioso baseado no autoconceito da justiça divina. Nesse dia também estreia a série Cowboy Bib Pop. Esses caçadores de recompensas viajam pela galáxia atrás dos bandidos mais perigosos do universo. Eles estão prontos para salvar o mundo, se forem bem pagos, lógico. Para finalizar as estreias do dia 19, estreia o novo filme de Andrew Garfield Tick-Tick-Boom. Às esperas de fazer 30 anos, um compositor promissor lida com amor, a amizade e a pressão para criar algo incrível antes que o tempo se esgote. Já no dia 21 do 11, estreia o filme Rocket Man. Em reabilitação, Elton John relembra suas origens humilde, as músicas atemporais e os momentos de inspiração e excesso. No dia 23 do 11, estreia a segunda temporada de Mestres do Universo, salvando a Eternia. Depois que uma batalha catastrófica de Vídea Eternia, Tila e uma aliança improvável precisam evitar o fim do universo nessa sequência do clássico dos anos 80. No dia 24 do 11, chega o filme Ferida. Uma ex-lutadora de MMA volta ao ringue para manter a custódia do filho e recomeçar a sua carreira. Para fechar as novidades, nesse dia estreia também a série A Mais Pura Verdade. Um comediante vê sua vida virar de cabeça para baixo após uma noite desastrosa com um irmão e corre risco de perder tudo o que conquistou. E então, gostou de algum desses lançamentos? Não esqueça de deixar seu comentário, ok? Um abraço e até mais!